Agora eu quero trazer informações que vêm da cidade de Caxias do Maranhão. Estamos começando logo trazendo as informações regionais que ganharam destaque no final de semana. E lá em Caxias do Maranhão, uma operação da Polícia Civil resultou na apreensão de 208 quilos de maconha prensada. Olha aí as informações. A operação foi realizada na manhã deste domingo. Ontem, domingo, e a polícia conseguiu apreender toda essa droga aí, sendo cerca de 143 quilos do tipo comum, né? E 66 daquela que é conhecida como skunk. Os tabletes da droga apreendida estavam sendo transportados em uma carreta bitrem, que foi abordada com apoio da Polícia Rodóvera Federal. Durante a abordagem, o motorista alegou que a carga seria levada para a capital São Luís. A apreensão é resultado da investigação e aconteceu por volta do meio-dia na BR-316 e foi realizada por policiais civis da delegacia lá de Timon, com o conjunto com a equipe do Departamento de Inteligência da Polícia Civil da cidade. Considerando o preço do quilo desse tipo de entorpecente, a carga apreendida resultou num prejuízo de cerca de 2,9 milhões aos grupos criminosos envolvidos no narcotráfico, o que também incide diretamente na redução de todos os tipos de crimes, incluindo aqueles contra a vida. O flagrante e a apreensão foi registrado pelo plantão da Polícia Civil de Caxias e investigação, conforme explicou o delegado-geral lá de Caxias, Jair Baiva. Será conduzido a partir de agora esse procedimento todo e, claro, à frente da delegacia lá da cidade de Caxias. Olha, muita droga, hein? Muita droga, muita droga, muita droga.